Hoje é dia mundial da saúde. Para comemorar a data, a Associação Comercial de São Paulo promoveu uma feira onde foram oferecidos exames gratuitos com diagnósticos e orientações sobre como evitar diversas doenças. Durante todo o dia a movimentação foi grande aqui no Pátio do Colégio, no centro de São Paulo, onde ocorreu a 11ª edição da Feira da Saúde. Aproximadamente mil profissionais voluntários em 48 barracas ofereceram à população exames gratuitos e prestaram orientações sobre como evitar doenças ou adquirir medicamentos de graça ou de baixo custo. Entre os vários exames oferecidos, glicemia, teste de HIV, medição de pressão arterial, entre outros, em uma unidade odontológica foi possível passar pela avaliação de um dentista. Um dos exames mais concorridos foi o oftalmológico, onde foi possível diagnosticar glaucoma, catarata, entre outros problemas de vista. Uma das novidades da feira foi o estande que prestou orientações sobre doenças raras. A Rádio Gazeta AM também participou do evento, com entradas ao vivo durante toda a programação. Médicos que trabalham com planos de saúde aproveitaram o Dia Mundial da Saúde para protestar. Muitos cancelaram as consultas agendadas para demonstrar a insatisfação com as operadoras. Em São Paulo, cerca de 500 profissionais participaram de uma caminhada de protesto. A categoria quer aumento no valor dos honorários. Paulo é ginecologista. 90% das pacientes dele usam plano de saúde. Recebe de 30 a 40 reais por consulta, valor que Paulo considera baixo. E diz que para manter o consultório, acaba superlotando a agenda. Como mal remunado, ele tem que correr muito com as consultas. Ele não pode dar o atendimento que ele gostaria para os pacientes. Porque aí você só pode perder 15 minutos em uma consulta, que poderia necessitar de meia hora, ou às vezes até uma hora para atendimento. Na outra ponta, Dulce confirma que não é bem atendida, apesar de pagar caro. Eu pago 465 no meu plano, marco uma consulta para um médico, se eu tenho daqui a 30 dias ou mesmo 45 dias. Mas infelizmente é aquela história, se é ruim com plano de saúde, muito pior sem ele. Porque usar o sistema de saúde público é pior ainda. Em situação parecida, estão 45 milhões de brasileiros, usuários dos planos de saúde. Gente que pode estar sendo prejudicada também no tratamento. Os médicos se dizem pressionados a abreviar internações e evitar exames. A interferência é brutal, né? O cara chega e vai lá, ele tem que ir lá barganhar, ele tem que ameaçar. Eu vou entrar na justiça, às vezes, para poder pedir um mísero exame. Há uma pressão para você internar menos ou dar alta precoce. A partir do momento em que você está com um paciente que precisa ficar mais alguns dias, você tem que fazer justificativas diárias e longas. Então, todo dia você tem que parar, o que você está fazendo, pegar um papel, justificar o porquê de mais um dia de internação, ou de mais um, ou de mais um, ou de mais um. Num protesto esta manhã, médicos seguiram em passeata pelas ruas do centro, até a igreja da Seca. Os médicos alegam que em sete anos, o faturamento dos planos de saúde cresceu quase 130%, enquanto no mesmo período, os honorários foram reajustados em um terço disso, 44%. Hoje, um médico recebe cerca de 40 reais por consulta, mas tem plano que paga 25. Nós estamos reivindicando os 62 reais, que é o que as entidades médicas nacionais estão solicitando. Mas mais do que isso, a gente exige que haja um contrato bem feito entre o médico e o plano de saúde, inclusive contendo cláusula de reajuste. E eu quero deixar claro o seguinte, essa nossa reivindicação, se houver esse aumento, tem que sair do lucro dos planos de saúde, da margem de lucro que eles têm, que é exorbitante. Não pode, nós não aceitamos o aumento do custo para o usuário. Não podemos deixar de entender o seguinte, ele existe todo em função do médico. Isso é um sistema. E se esse profissional resolver abandonar o barco, nós só vamos ter o SUS ou pagar a particular. E isso se torna totalmente viável. Obrigado. Obrigado. Obrigado.